Música E a campanha Partido Fratellinian Rotei para o Comício, Neberhalau e a Campo Futebol Município, Viqueque, Domingo, Né? O secretário-geral para o Partido Fratellin, Maria Alcatir, promete se continuar o esforço de dar a Cadoras no Timor-Leste e dar a confiança do povo a tocar o com a eleição parlamentar de Neném. Por Maria Alcatir, a Cadoras está no Timor-Leste com o desenvolvimento do lado de Aclutã, Liu-Liu e o município de Viqueque. Também, Maria Alcatir, o sub-coordenador para o Partido Fratellin no município de Viqueque a do Serviço Macaz, onde a Loura Vitória para o Partido Fratellin e eleição parlamentar, Neném, Bela executa o programa na Política Sirene. O que é que é que é o desenvolvimento? Neném, o oitavo governo, Né? Viabilizado o Partido Fratellin, esforça ela a tu conseguir dar a Cadoras no Timor-Leste. A tu resolve o problema, Cadoras no Timor-Leste, nem assunto nacional. Além de, o Partido Fratellin Mó se continua a tua prioridade da existência do Grupo Arte Marcial no Arte Ritual Sirene, o de desenvolve-se, também considera o Grupo Arte Marcial no Arte Ritual Sirene a nesta desporto. Queríamos que não há artes marciais, não há um local, agora tu não tem, estamos saindo. Estamos sendo legais, sendo locais, então não é chefe, não é comando, o controle, não é bom atlilho. Isso aí é o que é o Fatellin, a cara que há um barulho, artes marciais, não é, povo racista, sente que não é povo de homem, nem povo de amigo. Em vez de sair fazer ameaça para a comunidade, a comunidade sente que lá, artes marciais, não é povo de homem, e sim, a cara que faz proteção para o povo. E a eleição parlamentar continua concorre e a eleição parlamentar, não é que está nascento e a parlamento nacional, mas bem, a inclina e a governo. E a eleição parlamentar tem que ir embora, se a nula recente o partido, concorre ao partido da nula selo, não é que está nascento e a parlamento nacional, a maioria simples, ou de alguma coligação, o partido democrático, ou de forma sétimo governo, mas bem o governo nem mostra a dura, mas bem, e a dala clara, também a bancada apoia o governo e a parlamento nacional, minoria. Não ia ter em rua, se a nula recente, para o partido fraterno, decidir viabilizar o etavo governo, nem be forma, se a coligação aliança mudança para o progresso com a ANP, então agora, também a coligação não é, na feira, ia dar clara. Agustin da Costa, Abraão Maral, GMN.